É conhecida pelos papéis no cinema, em séries da Disney e até por ter namorado com Justin Bieber. Atriz, estilista, compositora, Selena Marie Gomez chegou ao campo pequeno com um novo disco, o quarto da carreira desta norte-americana de 21 anos. Eu amo essa audiência, eu amo ter filhos, eu amo ter filhos, eu amo ter filhos, eu amo ter filhos, isso é onde começou, e eu vou sempre agradecer por isso. Mas obviamente eu faço escolhas. Essa amor não é terminada, então, baby, quando você está preparado... A estreia em Portugal foi partilhada com a boyband britânica Union J. O grupo nasceu em 2012, durante a nona temporada do programa Fator X no Reino Unido, o programa que, dois anos antes, deu a conhecer os britânicos One Direction. Eu acho que X Factor é uma plataforma incrível, e eu acho que, obviamente, com o sucesso de One Direction, e foi abençoada uma porta para outras bandas. Nós estamos aqui, como, voando ao mundo, como Portugal, para apoiar a Selena Gomez em torno. Você sabe o que eu quero dizer? É um sonho de verdade. Você vai ficar para o seu concerto? Sim, definitivamente. Eu acho que o Jorge definitivamente vai esperar. Esperar em torno. E vai ficar para o nosso sítio. Ele fanciou ela, um pouco. Foi fantástico, tipo, ótimo. Ela esteve fenomenal mesmo, dançou, cantou, não desiludiu de ninguém. Eu achei que foi fantástico, não podia ter sido melhor, ela não podia ter dançado melhor e cantado melhor, não podia ter atuado melhor. Eu nunca me lembro. 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 Honestamente, estou de milhares de milhas de volta, normalmente, e eles me apoiam em todo lugar. E é só, por todas as vezes, eu estou muito obrigada e eu realmente aprecio isso. A digressão Stars Dance Tour continua em Madrid. Quando eu Nee, MANI é deleito. o momento esta querendo é deались de contrato dos pomensos. Na casa anda em hoje falando. Hoje em dia ele eu nunca me lembro.